Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, pessoal, gostaria de pedir desculpa para vocês se tiver muito ruído de fundo, ocorre que está acontecendo uma obra aqui no apartamento, no andar de cima, está muito barulho aqui para gravar. E o unboxing de hoje, pessoal, é da base vertical para deixar nosso Playstation 4 na vertical. Essa base eu adquiri no AliExpress e ela é uma cópia idêntica à base vertical original do nosso Playstation 4 Slim e Pro. Desde que eu tinha o Playstation 4 Slim, pessoal, eu procuro a base original para deixar o Playstation na vertical. Porém, o único lugar que eu encontrei vendendo essa base foi no Mercado Livre. E lá, o menor valor que eu encontrei dessa base nova foi R$ 200. Como eu não tive coragem de dar R$ 200 na base original, eu comprei uma base paralela. Tem um vídeo meu no canal que eu faço o unboxing e o review dessa base paralela que eu comprei no próprio Mercado Livre. Naquela ocasião, eu testei no meu Playstation 4 Slim. Dê uma olhada aí nos vídeos mais antigos do meu canal que você vai achar o review dessa base. Essa base também é uma base paralela, uma base circular, que eu comprei, se eu não me engano, foi por R$ 25 no Mercado Livre. Quando eu instalei essa base no meu Playstation 4 Slim, eu não gostei muito do resultado, pois o Playstation não ficou firme em cima da base. Daí, pesquisando no AliExpress, eu achei essa base aqui, que é o clone exato da base vertical original do nosso Playstation 4 Slim Pro. Eu paguei R$ 7 dólares nessa base, deu aproximadamente R$ 23,00, esse valor já com frete, e levou aproximadamente um mês e meio para essa base chegar aqui na minha casa. Então, vamos abrir aqui a caixa para ver como é a base. Até que ela vem bem embalada. Vem um manualzinho aqui. Nada demais, explicando aqui como é que a gente instala a base. Veio aqui dois suportes. Um a gente vai usar no Playstation 4 Slim e outro a gente vai usar no Playstation 4 Pro. A gente tem aqui um parafuso de fixação. E aqui está a base. É uma base toda preta. Se eu não me engano, a base original é toda transparente e essa base aqui é toda preta. A qualidade do material é boa. É um plástico bem duro. Não sei se isso aqui vai dar muita firmeza ao Playstation, mas eu vou fazer o teste e vou mostrar para vocês. Ela tem aqui embaixo alguns pezinhos aqui em borracha. Isso evita que a base derrape em cima da superfície. Então, vamos fazer a instalação dessa base, pessoal. Eu vou fazer aqui a instalação no meu Playstation 4 Pro. Beleza, então, pessoal. Vamos instalar a base do nosso Playstation 4. Na lateral direita do console, a gente tem um buraquinho aqui onde a gente vai fixar a base e o parafuso da base. Então, você vai pegar a base do Pro, vai fixar na base e pelo fundo você vai fixar o parafuso. Beleza, pessoal? Vai ficar assim. E aqui você vai, com a chave de fenda, você vai parafusar no console. Então, está aí, pessoal, o nosso Playstation 4 Pro na vertical, utilizando a base que eu comprei no AliExpress. E eu posso dizer para vocês que foi uma grata surpresa, porque o Playstation 4 ficou bastante firme em cima da base. Ele não ficou bambiando nem correndo risco de cair. Essa base, ela adere muito bem à superfície, não escorrega. Então, assim, eu gostei muito dessa base. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conferir o anúncio da base. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing e review. Eu pretendo utilizar essa base até conseguir comprar a base original por um preço justo. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.